Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos usar mais um produto top da Dry Labs, vamos usar o SOS Ferrugem para você dizer adeus a ferrugem, seja em superfícies ferrosas, metálicas ou qualquer superfície que enferruje ou fique oxidada, bem fácil de usar, serve como prime e o melhor gente, você pode passar em uma superfície que já esteja enferrujada e ele vai converter esse ferrugem em uma película protetora já viu que produto top? Bora aprender como se usa? Aí se você gostar, você curte, você comenta e você vai lá nos comentários que tem dica para você você sabe se você não passar um produto desses que só a Dry Labs tem, você pintar por cima da ferrugem com certeza em pouco tempo a ferrugem vai estourar e você vai ter que fazer todo o processo de novo e isso não acontecerá mais se você usar o SOS Ferrugem, aqui atrás tem todas as instruções para você usar e se você for usar em uma superfície maior, você pode acrescentar 20% de água, misturar e pintar toda a superfície ela vai estar prontinha e protegida de toda a ferrugem para comprar é no site, o escuto véio, o e-commerce da Dry Labs eu vou pegar essa latinha, olha só, e vou passar todo o SOS Ferrugem se eu não fizer isso pessoal, eu vou usar, olha só os pincéis da Castor se eu não fizer isso, o que vai acontecer? essa lata vai enferrujar com certeza, eu não vou poder colocar nenhuma plantinha dentro que com certeza ela vai enferrujar, mas se eu passar o SOS Ferrugem, jamais isso vai acontecer olha só gente, ele vem prontinho, como eu disse para você se for uma superfície maior, acrescenta 20% de água e usa um misturador de tintas, tá? para você misturar, ele é bem forte e você pode usar tanto um pincel ou um rolinho eu vou usar um pincel, vou começar por dentro, vou pintar tudo por dentro porque depois eu posso fazer furos nessa latinha e colocar plantas o que eu não poderia fazer antes, porque senão em breve ela estaria toda enferrujada e dessa maneira não eu vou passar apenas o SOS Ferrugem mas se você quiser, depois você pode pintar com a tinta que você quiser por cima, tá? mas como a cor é tão bonita, eu vou deixar só o SOS Ferrugem mesmo para mostrar para vocês se você quiser ver superfícies maiores onde foi usado o SOS Ferrugem você vai lá no canal do meu amigo Ozeias, tá? o Vem com Ozeias na construção o Ozeias é o top da Dry Leves vocês sabem que o Ozeias conhece todos os produtos de lá e claro, ele já pintou um telhado enorme com o SOS Ferrugem vai lá no canal dele que está na descrição e também nos comentários e se inscreve para acompanhá-lo olha só gente, super handy eu estou passando só um pouquinho aí dentro da lata já pintei tudo ela vai ficar super protegida rapidamente seca, tá? agora eu vou pintar por fora também desse jeito nunca mais eu vou perder nenhuma latinha antes eu decorava as latas, elas ficavam bem lindas e com o passar do tempo começava a ficar toda enferrujada toda oxidada e dessa maneira não irá acontecer mais esse canal que vocês estão vendo aí é do meu amigo Diego Fernandes outro artista incrível, gente ele faz os melhores efeitos decorativos, tá? de madeira, de pedras, tá? vários lá no Instagram agora o Diego vai começar aqui no YouTube então eu peço para você uma força para ele se inscreve no canal dele, tá bom? que em breve ele vai postar muitos vídeos bacanas para você lá nos comentários está o link é só você clicar vai parar no canal dele ainda não tem vídeo, tá? em breve ele vai postar eu peço sua ajuda se inscreve no canal do Diego olha só gente estou passando vou esperar secar e trago para vocês com o pincel que ainda estava com o restinho do SOS ferrugem eu vou usar para pintar esse martelo a superfície que você for pintar que foi enferrujada você lixa limpa bem para tirar todo o pó e depois você passa o SOS ferrugem, tá? que vai ficar perfeita eu vou fazer isso nesse martelo que ele está bem feioso dei uma limpada nele antes e quando secar trago para mostrar para vocês olha só como ficou o martelo pessoal rapidamente secou, tá? ele ficou lindo não precisa fazer mais nada mas claro que se eu quiser pintar eu posso passar outra tinta por cima porque está pronto e protegido nunca mais a ferrugem vai atingir esse martelo e olha só a lata também não vai mais ter ferrugem oxidação nenhuma está totalmente protegida agora é só decorar nossas latinhas colocar as plantas que a gente quiser fazer furos, né? no fundo que não tem problema nenhum eu vou decorá-la, tá? e já já mostro para vocês se você gostar do vídeo curte, comenta e compartilha, tá bom? e me acompanha no meu Instagram e também no meu canal do Tik Tok para comprar o SOS Ferrugem como eu disse para você é no site o Escuto Véio você vai lá no Instagram conhece logo o Instagram do Véio clica no nome loja e conhece todos os produtos da Dry Leves e recebe direto na sua casa usa meu cupom de descontos Marcia Cris 5 olha só aí o resultado o que vocês acharam da minha dica de hoje dê adeus a ferrugem com o SOS Ferrugem ele rende demais, tá gente? e como eu disse superfície maior acrescenta 20% de água mistura bem e eu tenho certeza que você vai gostar demais do resultado, tá bom? vai lá no canal do meu amigo Ozeias que ele lá te ensina muito mais o Ozeias já usou em várias outras superfícies e todos os produtos da Dry Leves o Ozeias conhece bem não deixa de se inscrever também no canal do Diego, tá bom? beijo meus amores até o próximo vídeo e aí e aí